Bom dia pra você que acompanha o Portal SB Notícia Rádio Brasil O Portal SB Notícia está novamente aqui na rotatória da rua 15 de novembro Próximo a garagem municipal Vai um alerta aí pra quem vem de bairro a centro aqui Do Romano, Rochelle Tem que fazer o retorno até sábado Rocine Que eles estão fazendo a melhoria aqui do asfalto Após o conserto do dia de ontem Da adutora que se rompeu Então vai compactar a terra Pra depois poder jogar a massa asfáltica Esse é um dos fatores Por estar interditado Na rotatória aqui que você sai Bairro centro Pela rua 15 de novembro Esse trabalho Poderá ir até E aí E aí E aí